Você viu aqui no SBT Interior que quatro casos de microcefalia foram registrados na região na semana passada. Três bebês continuam internados na Santa Casa de Arasatuba e essa situação tem deixado gestantes bastante preocupadas. Até as roupas para a saída da maternidade já estão separadas. Joaquim chega na próxima semana e a mamãe não aguenta de tanta ansiedade. Sair comprando, planejando o quarto, tanto que já está pronto e eu entro aqui toda hora. Não tem nada para fazer e eu entro para mexer uma coisa na outra, a malinha já está pronta também. Estou na expectativa muito boa, esperando o dia 20. Mas apesar disso, a preocupação está rondando a casa de Pâmela. Só nas últimas semanas foram quatro casos de bebês com microcefalia aqui na região de Arasatuba. Três deles continuam internados na Santa Casa do município. Um em estado grave, que não se sabe ainda se todos os bebês contraíram a microcefalia por causa do zika vírus. Não é a única causa. Existem N outras causas de microcefalia, mas o zika vírus está comprovado. E nós temos um caso muito bem documentado. E os outros três? Nós estamos aguardando os materiais que foram colhidos, mas a nossa impressão clínica, já conhecendo um pouco da patologia, é que desses quatro, pelo menos mais dois tenham confirmação positiva. São bebês que vão precisar, sim, de um segmento de médio e longo prazo para equilibrar essas deficiências que foram, que surgiram em virtude da microcefalia. Mas segundo o chefe da UTI neonatal da Santa Casa de Arasatuba, o que também preocupa é a falta do diagnóstico precoce. Segundo ele, dos quatro bebês que apresentaram microcefalia, apenas dois foram com antecedência. E ainda no início da gestação. O atendimento que é feito na rede pública, principalmente na rede pública de pequenas cidades, ele é feito de uma maneira não ideal. Então essa triagem tem que ser melhor feita. Esses pacientes precisam de mais informações, mais consultas de pré-natal, talvez um pouco mais de exames para poder acompanhar. Pâmela, pelo menos, não passou por essa situação. O acompanhamento do Joaquim é feito na rede particular, mas nem toda gestante tem a mesma oportunidade. Eu tenho amigas grávidas que conseguem fazer a primeira ultrassom pelo SUS com cinco meses. E aí já passou, porque essa de três meses, para saber certinho do bebê, tem uma data. É naquela semana que tem que fazer. Então quem não pode pagar acaba sofrendo com isso. Ainda assim, ela se cuida para evitar o contato com o mosquito que transmite o zika vírus, principal causador da microcefalia. Pâmela usa apenas roupas compridas, passa sempre o repelente no corpo e evita deixar as janelas abertas. Mas também precisa da ajuda da população para acabar com os criadouros do mosquito. Afinal, a responsabilidade é de todos. Assusta muito, porque eu tenho minhas filhas, né, que vão ter bebê, né. Então a gente não sabe se vai acontecer isso na nossa família ou não. Assusta muito, tem que pôr um ponto final nisso. Tem que... é... vem do mosquito isso daí, não é? Então, tinha que a população se unir e fazer uma varredura, limpar tudo, não deixar como tá. Tá.